Sonora Arelson Silva, agricultor aqui da... qual o povoado? Boca da Mata. Da Boca da Mata. E eu gostaria que o senhor falasse aí pra gente como é que tem sido essa assessoria que é prestada aqui pelo pessoal da Embrapa, que estão trabalhando junto com a Secretaria de Agricultura do município, essa parte aqui da orientação, tanto no feijão calpi, quanto na produção de melancias e outras agriculturas aqui do município, né? Olha só, é esse projeto que a Secretaria de Agricultura, através da Secretaria Luciana, trouxe em parceria com a Embrapa, nos enriquece muito em termos de conhecimento. Como assim? Pra garantir a nós produtores da região uma produção de qualidade. Aumentar até a produção, né? E uma produtividade bem maior. Bem maior, né? E aí... Tem a resistência realmente? Às vezes a gente duvida de que a técnica vai funcionar ou não. O senhor chegou a duvidar em algum momento? Não, em nenhum momento eu duvidei, porque eu já a Embrapa é referência. Então eu estou aqui muito gratificado por essas orientações. E pra mim isso aqui é um curso, né? Eu estou só enriquecendo o meu conhecimento, porque o meu conhecimento em relação à agricultura era praticamente zero, né? Porque eu tenho um conhecimento daqueles antigos, dos avós, que é o... Plantava de acordo com... A orientação no pé do touro, que é aquela que a gente só planta e colhe uma vez por ano. Uma vez por ano, exatamente. E aqui não, aqui eles estão ensinando uma técnica de aprimoramento através do sistema de gotejo ou irrigação por aspersão e todos eles, eles nos dão uma orientação passo a passo, como pode ser seguido. Até a distância de como plantar, realmente? A distância, o espaçamento, tudo, tudo que eu não sabia de nada, eu já estou entendendo, né? Você acha que isso vai ajudar a você a produzir mais, com mais qualidade? Com certeza, com certeza, muito, muito, é de muita gratificação a todos que estão aqui. O senhor acha que... Infelizmente, infelizmente, alguns produtores da nossa região não acreditaram nesse projeto, mas eles foram que perderam, né? Porque esse projeto, ele é de suma importância para que nós possamos produzir produtos de qualidade para brigar de igual com qualquer produto que vinha de fora. Então, nós produtores aqui, estamos sendo orientados com tecnologia de ponta, que é a Embrapa, a Embrapa é referência. Então, quem tiver a oportunidade, caros amigos produtores, de inserir num curso orientado pela Embrapa, faça isso, porque é muito bom, gera benefícios e o conhecimento fica para a vida toda. E nós só temos a crescer e prosperar.